Primeira coisa, assim, talvez seja mais óbvia, tá? Mas se você não fizer isso daqui, não faz sentido você fazer todo outro, tá? Porque isso daqui é o que vai fazer com que você fortaleça cada vez mais a sua base, o seu alicerce, né? Uma casa que é construída sem uma estrutura forte, né? Sem qualidade, o que acontece com essa casa? Essa casa, ela pode cair a qualquer momento, desmoronar a qualquer momento, né? Não é uma casa que vai ter história, que vai ser levada adiante, de família pra família. Você precisa construir essa sua base. Através do quê? Da sua frequência na sua divulgação nas redes sociais, que é o nosso foco aqui, tá? Vender através das redes sociais, tá? E eu vejo que muitas pessoas reclamam que não estão tendo encomendas, né? Até fiz um vídeo engraçadinho aí pra chamada da live, que eu gosto de fazer essas coisas, de brincar mesmo. Eu gosto de fazer isso com vocês. E é uma realidade, né? Muitas pessoas reclamando que tá fraco e que não sei o quê. E mais reclama do que age, tá? E isso é uma coisa que a gente precisa mudar dentro da gente. É de reclamar e não buscar nenhuma solução, tá? E você ser frequente é uma coisa que não pode falhar, tá? Mesmo que por algum motivo, um dia ou outro, você ficou sem aparecer, ok, tá? Ainda se você, que é muito comum, né? Às vezes você tá cheio de trabalho, tá na correria, e aí você não consegue dar a atenção que você gostaria pra rede social. Se você está trabalhando, ok, né? Agora, o ruim é você não ter uma demanda alta aí de trabalho e não explorar a rede social pra divulgar o seu trabalho, pra buscar novos clientes, né? Pra ampliar a sua divulgação, tá? Aí isso é péssimo mesmo, tá? Então, digamos que isso seja, assim, inaceitável. Eu sei que às vezes passamos por problemas, dificuldades, mas às vezes a gente deixa isso se arrastar. E isso é ruim pra algo que você quer que cresça, que você quer ganhar bem com o artesanal, ser reconhecida como profissional. Aí não faz sentido não ter frequência e não deixar de aparecer, não aparecer, tá? E aí, dando gancho ainda aqui na sequência, tá? Que muitas pessoas dizem que não são frequentes porque não sei o que postar, tá bom? E aí eu vim aqui tranquilizar vocês e falar um pouco de como a Charlene faz isso, tá? Porque nem tudo, nem tudo que eu crio... Deixa eu tomar uma magoinha aqui, gente, que eu tô meio ruimzinho da garganta. Nem tudo que a Charlene cria sai da minha cachola, tá? É importante você ter a atitude de ir buscar ideias de conteúdo. Todo perfil que gera um conteúdo diferente, isso tem crescido cada vez mais. As pessoas estão entendendo a necessidade do conteúdo. Ainda é a minoria que faz, ainda é a minoria, porém, isso, o cenário está mudando. Porque as pessoas estão percebendo que isso faz diferença. Então, todos os perfis que entregam conteúdo diferenciado, é importante você seguir, se inspirar, pesquisar. Blogs, tá? No Google você encontra muitos blogs, muitos blogs. Então, vamos supor que você trabalhe com home decor, você tem que buscar no Google algum site que fale sobre decoração de casa. E aí, nesse blog, geralmente os blogs, eles têm conteúdo diário, né? Se é um blog sério e tal, tem conteúdo diário. Então, você traz isso pra você. Você adapta pro seu mundo, pro seu jeito. A ideia não é ser uma capa de revista, tá? Um programa de TV, nada disso. É o processo humanizado mesmo, né? O que eu sempre falo pra vocês. O artesanato tem esse encantamento, né? De uma pessoa, uma empreendedora, que geralmente trabalha em casa, que está ali empreendendo, trabalhando, e levando coisas diferenciadas, feita com muito amor, de forma exclusiva. É pras pessoas que têm esse perfil. Então, a ideia não é isso, tá? E com o tempo você vai evoluindo, tá? Mas é importante, sim, que você não queira inicialmente, se você tem essa dificuldade, criar tudo por conta própria, que não. Tá? Então, sim, às vezes eu estou sem ideia, às vezes eu não estou criativa como eu gostaria. Tem semanas que eu estou, cara, incrível, várias ideias, várias sacadas, tanto pra cá, tanto pro meu ateliê. E ok, tá tudo bem. O importante é você ter sempre um plano B, tá? Buscar inspirações e adaptar pra você, tá? Outra coisa que muitas pessoas não fazem é o quê? Você pode repetir alguns conteúdos. Então, é uma forma de você ser frequente, né? Se aquilo que você vai repetir é algo que você está produzindo hoje, que você ainda vende, você pode repetir essa imagem, né? Vamos supor que você postou aquela imagem, ou mesmo que seja um post dando uma dica, alguma informação, você pode repostar. Você fez isso há três meses atrás, por exemplo. Quatro meses atrás. Você pode repetir esse conteúdo, não tem problema nenhum. Tá? Então, de repente, você está atolada naquela semana, mas eu não posso deixar de aparecer aqui. Vamos supor, tá? É o seu dia. Vamos supor que seja três vezes por semana que você se comprometeu. Você reposta esse trabalho já feito, não tem problema nenhum, tá? E você muda, e talvez a forma que você vai escrever, tenta mudar um pouquinho, mas provavelmente pessoas que não viram, pode ser que vejam. Pessoas novas que chegam, que ainda não viram aquele conteúdo. E está tudo bem, tá? E aí, outra coisa importante, que eu acho legal falar sobre o conteúdo, é focar no que, geralmente, você teve uma entregabilidade maior, né? Isso eu já falei algumas vezes para vocês. Então, todo o conteúdo que você compartilha e tem uma entregabilidade maior, você vai fazendo sempre esses formatos, só que aí eu preciso fazer um grande alerta. O que que tem acontecido? O que que eu vejo acontecer com muita frequência? É muito comum as artesãs, às vezes, né, por conta da rotina, correria, fica muito tempo sem postar. E aí, até tem material, até tem fotos, e por alguma razão não postou. E aí, o que que faz? Posta dez fotos de uma única vez. Tá? Isso não é bom, isso não é legal. Tá? Então, você pode fazer mais de um post por dia? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Às vezes eu faço três, às vezes eu faço, geralmente eu faço um só. E aí eu vou mantendo, eu tento manter aquele padrão, né, da trinca. Não precisa ser necessariamente no mesmo momento, tá? Mas é legal você o que? Fracionar esse conteúdo que você tem aí. Primeiro, pra você aproveitar mais o seu material, tá? E segundo, porque pra entregabilidade é maior. Quando você coloca muita informação no único momento, pro algoritmo, isso não é bom. não é saudável, tá? E não é uma coisa agradável também, tá? Você postar muitas coisas de um único dia e depois você fica dias sem aparecer, tá? Então, eu não faço desse formato, divida isso aí pra você fazer durante a semana e durante o dia você faça em momentos diferentes, tá? Assim como os stories no feed, a mesma coisa, tá? Então, fraciona os stories um pouquinho de manhã, na tarde, à noite, feed a mesma coisa por período, tá? Então, a frequência pra gente abrir isso é porque é a questão de divulgação mesmo, tá, gente? É divulgação, não tem como fugir disso na rede social, tá? É uma realidade, né? A gente sabe que as pessoas dormem com o celular, dormem com o celular, né? Então, desculpa, é como se ele nascesse praticamente com a gente, né? Então, é um poder muito grande que temos nas mãos, mas que muitas vezes não é bem explorado, tá? Então, agora, dando gancho aí já mais na parte estratégica, tá? Ainda falando um pouquinho de divulgação, é importante você fazer divulgação em massa. O que eu quero dizer com isso, tá? E aí, vocês vão me dizer agora aí nos comentários, tá? Eu tenho muita dificuldade com legendas, tem alguma dica? Então, a gente não vai falar sobre isso, mas eu vou até anotar aqui e aí nós vemos a possibilidade, vou até abrir uma abinha aqui, tá? De fazer um conteúdo falando sobre legendas, legendas, tá? Legendas atrativas. Senão, a gente perde o foco do papo de hoje, tá bom? Segunda coisa, divulgação em massa. O que que eu tenho percebido? E aí, vocês vão poder, vocês vão me confirmar, tá? onde vocês estão divulgando o seu artesanato hoje? Escrevam aí nos comentários que eu quero ver. Enquanto eu tomo uma aguinha, eu quero saber de vocês, onde vocês divulgam o seu artesanato hoje. Me conta aí. Vamos lá! sem miséria para digitar aí nesse teclado, hein? Bora lá! Insta e Face Instagram Instagram e Facebook às vezes WhatsApp Insta Instagram e WhatsApp Insti e Face 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 Insta Face Insta Insti Face Face Insti Hello7 Insta pessoal Insta Show! Já deu para ter uma ideia aqui, tá? E deu para Deu para provar o que eu ia reforçar aqui para vocês. O que que acontece? Muitas pessoas utilizam só um meio de divulgação, tá? Que é a maioria o Instagram Ou só Instagram e Facebook, tá? O WhatsApp que é assim uma potência enorme muitas pessoas não utilizam. Então, o que é divulgação em massa? É você fazer de forma automática, né? Replicar essa sua divulgação aí nos três meios de divulgação principal de rede social, tá? Instagram, Facebook, Fanpage, tá? E WhatsApp Isso daqui, ó, você tem que abraçar isso daqui com toda a força do mundo e nunca mais largar deles, tá? Então, assim, só Facebook antigamente era só Facebook, né? Vai descer? Eu escutei a voz da vovó Então, só Facebook isso é muito difícil, mas só Instagram é muito comum, tá? E o WhatsApp tá deixado de lado, meu Deus do céu! Não pode, gente, não pode. Então, você precisa fazer divulgação em massa nos três, status do WhatsApp você pode explorar diariamente, tá? A lista, eu sempre falo pra vocês da importância de se criar uma lista de transmissão, tá? Aí eu não recomendo que seja diariamente, mas eu vou dar uma sacada aqui pra vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar, tá bom? E é site no Hello7, quem não tem, por favor, faça o seu site no Hello7, tá? Porém, preciso fazer algum alerta também, alguns alertas, tá? É interessante você sempre mexer nas suas fotos no Hello7, sempre atualizar, tá? Porque se isso fica muito tempo parado, é como se você sumisse, tá? Não que as pessoas não possam encontrar você, tá? Então, vão encontrar, mas quanto mais você mexe, quanto mais você atualiza, dá uma renovada nas fotos, incluir produtos novos, mais você vai aparecer, tá? Então, faça a sua lojinha lá. Uma coisa que eu sugiro no meu curso é que você tenha um grupo também no Facebook, tá? Inclusive, o Facebook tem apoiado muito, não sei se vocês já viram campanhas, passa até na televisão, e aí você pode criar uma espécie de comunidade, você pode abordar algum tema, caso tenha conexão com o que você faz, tá? Com mães, com donas de casa, não importa aí o que, você cria essa comunidade e vende dentro desse grupo, tá? Eu tenho um grupo, hoje eu não tenho cuidado tanto dele, mas eu tenho um grupo, se eu não me engano, com 800 pessoas, tá? Então, hoje eu tenho só compartilhado mesmo, basicamente, como eu faço nas redes sociais, mas ele sempre funcionou pra mim, hoje ele tá um pouco meio de lado, por conta da minha rotina, da minha demanda, mas funciona, tá? Mas aí você fala, ah, mas eu já tenho fanpage, preciso do grupo, o que que acontece, gente? É mais um meio, tá? Nem todo mundo que tá no Face está no grupo, e o contrário também, tá? O mesmo que ambas, né? As mesmas pessoas estejam em ambos, pode ser que ela não veja aqui, mas veja no grupo, e o contrário também, tá bom? Então, vale eu alertar isso pra vocês, tá? Divulgação em massa, então, por favor, não ficar presa em um meio de comunicação só, tá? agora vamos falar de venda na prática, tá? Pra você ter mais encomendas mesmo, tá bom? Aqui eu tô, hoje eu tô igual a Fátima Bernardes e o William Bonner, de blusinha bonita em cima e shortinho de ficar em casa embaixo. Olha só, terceiro passo, tá? Eu vou chamar esse daqui de dia D, e aí você cria o nome que você quiser aí, tá? Isso é uma coisa que eu tô querendo montar já há algum tempo e eu vou começar a fazer com a minha lista de transmissão e eu já vou compartilhar com vocês assim, de primeira mão, tá? Eu tenho certeza que isso pode dar um resultado muito bom e eu tenho certeza que você vai conseguir vender sempre nesse dia, tá? O que é esse dia D? É você ter um dia específico da semana, tá? Você tem um dia específico da semana para dar uma condição especial. Então, esse dia ele tem que ficar marcado, tem que ficar um dia conhecido. Você pode fazer aberto nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode, tá? Mas, eu acredito, porque eu tenho essa percepção de conversão que, pra uma lista, vai converter muito mais por questão de proximidade, né? De fidelidade, as pessoas que estão ali, elas, eu não tenho como repetir, tá bom? A live, ela vai ficar salva, e aí, depois a gente coloca no YouTube, e aí, vocês resgatam o conteúdo, tá bom? Aí, a gente coloca, quando for liberada, a gente coloca lá no Telegram pra vocês, tá? O resumo da live e o link já do YouTube, combinado? Então, olha só, o que é esse dia D? Então, vamos supor que toda segunda-feira você vai fazer o dia D e você vai oferecer uma oportunidade única nesse dia, tá? Toda semana você vai fazer isso. Então, vamos supor que até trouxe peças aqui hoje, tá? Pra gente fazer uma live bem interativa. Então, vamos supor que hoje é o dia D da Charlene, tá? E, olha só, se você encomendar hoje essa mochila, você vai... É um exemplo, tá, gente? Não que tem que ser assim, mas é só pra você ter um gancho aí pra você ver as suas possibilidades, tá? Então, olha só, como vai ser o dia D. Você encomendando hoje essa mini mochila, você vai ganhar uma carteira. Mas isso é só hoje, mas eu tenho uma má notícia. Só pras três primeiras clientes, tá? Olha só, vender três peças de R$129,00 não é ruim, tá? É interessante essa escassez. É interessante essa escassez. tá? Pras pessoas agirem de forma rápida. Tá? Se você não coloca esse limite, as pessoas acabam não agindo. Então, trabalhando sempre com a estratégia e dando sempre uma vantagem, tá? Outra coisa que pode ser, ah, comprando hoje essa mochila, você pode pagar a metade do preço nessa peça. eu falei de como sugestão ganhar ou dar, tá? O presente é bem legal, tá bom? Eu, como tenho a lista, tenho pontuação com as minhas clientes, o que eu podia fazer? Também, ah, você pode comprar essa mochila, ganhar um porta celular e ganhar mais dez pontos na sua lista de pontos que são acumulados, tá? Então, você vai ter todo dia um dia especial, tá bom? O dia D. Gostaram, né? Vocês gostaram? Tenho certeza que vocês gostaram dessa sacada, tá? Você pode fazer isso na sua rede social? Pode, mas pode ser que tenham pessoas que não vejam naquele dia, tá? Então, é interessante você divulgar isso na sua rede social e criar uma lista aliás, você cria essa lista e convida as pessoas pra essa lista, tá? Porque essa oportunidade vai ser oferecida só pra quem faz parte da lista. É muito legal essa questão do ser VIP, tá bom? Então, olha, eu tenho certeza que isso vai dar muito bom, você pode aproveitar muito mesmo, tá? E você não vai se prejudicar, tá bom? Então, todo dia, um dia da semana, você cria um seu dia especial, tá bom? Passo quatro, pedir indicação, tá gente? Aí, você precisa ter uma certa cara de pau, sim, tá? Não pode ter vergonha, tá bom? E sempre que você fechar uma venda, você vai pedir uma indicação para uma pessoa, tá bom? Ai, que bom que você gostou, fico muito feliz por isso, é... fico muito feliz que você tenha gostado, e as minhas bugadas aqui, fico feliz que você tenha gostado, obrigado pelo feedback, amei a foto, né, aquela coisa toda, aquela festa, você com a sua cliente, e aí, chega a hora de você pedir, você teria alguma amiga sua que você sabe que ama artesanato? Você pode me passar o contato dessa pessoa? Porque eu gosto de divulgar o meu trabalho para as pessoas que amam artesanato, que eu sei que se identifica com esse trabalho, se você puder me indicar uma ou duas pessoas, você vai me ajudar muito, tá? Tem que ser um pedido de ajuda mesmo, tá? Um pedido de ajuda, tá bom? Outra forma de você pedir indicação, e essa é uma forma que eu peço sempre, funciona sempre, é de uma forma muito espontânea, é... através da lista VIP, tá? E as minhas clientes, elas ganham pontos. Então, a cada amiga indicada que realizar uma compra, então, elas sempre já avisam, ah, deixa o telefone para uma amiga, ela vai te chamar o nome dela é tal, então, olha só, elas já passam a letra, tá? E aí, eu dou o ponto para essas minhas clientes, tá? Então, elas compram, elas ganham pontos, elas indicam amigas, elas ganham pontos, elas me mandam fotos, elas ganham ponto, né? Quando elas me marcam no Instagram, nas redes sociais, elas ganham pontos, é um incentivo que você dá, né? Rola essa troca e elas divulgam você. E você tem, consequentemente, mais pessoas comprando de você, tá? Pode fazer cartão fidelidade, mas é importante você controlar isso, tá? Porque geralmente o que acontece com o cartão fidelidade? Me fala aí, quantos cartões fidelidades você já ganhou e quantos você, é, eu já ganhei vários, mas não é uma coisa que eu, Charlene, administro bem, tá? Agora, você controlando a pontuação é uma coisa que vai dar um trabalho? Vai, né? Mas se fosse fácil, todo mundo faria, né? Então, quer mais resultados, precisamos fazer coisas novas, coisas diferentes, coisas inovadoras que a maioria das pessoas não fazem. Então, é uma planilhinha no Excel que eu faço com o nome das minhas clientes por ordem alfabética, quando ela compra, eu vou lá, jogo a data da compra dela, o que ela comprou e o valor, fica lá. Se ela fez um post e me marcou, eu coloco lá a data que ela fez a foto, fica lá registrado, tá? E aí, a cada seis meses eu compartilho essa pontuação, tá bom? É dessa maneira que eu faço, a cada seis meses. A pontuação não tem regra, tá, gente? É você que faz a sua, porque a minha é a minha, né? Eu faço de acordo com o que eu posso. A cada X reais em compras, ela ganha um ponto, tá? É dessa forma. Se ela mandou, indicou uma amiga que comprou, ela ganha um ponto. Isso vai se acumulando durante os meses. Aí, quando chega a data de compartilhar os pontos com ela, tem umas que tem 20 pontos, tem umas que tem 15 pontos, tem umas que tem 40 pontos, tem umas que tem dois pontos, né? Então, quanto mais ela consome, mais pontos ela tem, tá bom? Então, pedir indicação nesses dois formatos, tá? Outra coisa, passo cinco, produtos com baixo custo, tá? Isso faz com que você realmente venda muito, tá? Eu tenho um outro modelinho de carteira que eu faço e vendo bastante. E é um modelo de carteira que eu não tenho ele aqui agora pra mostrar pra vocês, mas é um modelo de carteira que eu consigo aproveitar muito, né? Eu sempre falo pra vocês a questão do aproveitamento, tá? É uma carteira que eu vendo bem, que é muito útil, ela é um pouquinho menor que essa, Ela é mais quadradinha, tá? Ela não tem zíper, essa ela fecha com zíper, então, assim, o processo dela é mais prático, é mais rápido, mas ela tem a mesma funcionalidade, digamos assim, tá? Essa ela tem mais compartimentos, ela cabe mais cartões, ela tem um bolso com zíper, eu levo mais tempo pra fazer. Essa outra que eu tô falando pra vocês, ela é bem quadradinha, compacta, cabe CNH, cabe alguns cartões e tem bolsinho pra moedas e cabe dinheiro dobrado, tá? É uma carteira que eu consigo aproveitar muitos pedacinhos de tecidos, né? Eu faço uma binha de cartão de uma cor, fazendo composê, eu misturo coisas, eu adoro essas coisas diferentonas, né? E eu vendo super bem. E é uma carteira que eu tenho muita encomenda dela, porque ela é um valor um pouco mais acessível, né? Enquanto essa daqui custa 53 reais, que é uma carteira que vai mais material, dá mais trabalho na execução, né? O zíper e tal, essa outra carteira se for básica custa 29, se for com apliques como essa daqui que é de uma arteira que deve estar até aqui, aí ela ela custa 36, né? Porque é um trabalho, é uma peça mais trabalhosa, tá? Então, peças com baixo custo é uma oportunidade de você, das pessoas fazerem, por exemplo, a primeira compra delas, tá? Porque às vezes a pessoa, ela quer muito comprar uma bolsa dessa daqui, ó, mas ela ainda tá te conhecendo, né? Ela ainda não conhece o seu trabalho, não conhece o seu produto, ela quer comprar algo mais simples, talvez, pra ver como que é, pra ela realmente se envolver, conhecer o seu trabalho. Olha, a Mari tá aí, Mari, sua carteira linda! Linda, já tem dona, Tira o olho que é da Mari. E aí, esses produtos com baixo custo, você consegue vender muito, 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 tá? E você tem lucro, isso que é o melhor de tudo, tá? Então, capricha nessas peças, no acabamento, nos detalhes, né? Imagina uma carteirinha simplesinha dessa que eu falei pra vocês, eu coloco um aplique desse aqui, que eu faço até rápido, que eu aproveito retalhinhos, tecidinhos simples, né? Que muitas vezes vai pro lixo, olha só, quantos pedacinhos de tecido, olha só, isso daqui é um retalhozinho que poderia ter ido pro lixo, mas virou uma decoração de uma peça, tá? Então, essas peças, elas dão uma abertura pra você trazer mais pessoas, tá? E, é, elas vão conhecer os seus produtos, e a partir daí, elas vão se apaixonar, se envolver, né? Se encantar mais com o seu trabalho e vão, com certeza, querer comprar mais de você, tá? E são peças que dá pra presentear, né? Muitas pessoas também que a gente vai falar disso daqui, já daqui a pouquinho, tá? Black Friday e Natal. Outra coisa que você pode fazer, tá? Sempre que você faz uma venda, é o quê? É um produto adicional, tá? Então, a pessoa encomendou, vamos supor que ela comprou, a Mari comprou essa mochila, tá? Um exemplo, a Mari comprou a carteira, tá? E aí, ela foi, ai, a minha, a minha mochila, que não sei o quê, nananana, você pode fazer, oferecer uma peça que tenha a possibilidade de ela fazer um kit, um conjunto. Você não gostaria de comprar uma necessaire por mais, e aí você tenta jogar uma peça que tenha um valor um pouco mais baixo. Você não gostaria de comprar uma carteira por mais R$25,00? Olha só, vai aumentar só R$5,00, aí na sua R$5,00. Não sei que conta foi essa que eu fiz, mas enfim, você mostra, vamos supor que ela parcelou, você fala pra ela, olha, a sua parcela de R$143,00 vai pra R$152,00. Um pouquinho só, você leva uma carteira e dá pra você fazer um kit. Ou você pode oferecer também uma oportunidade, né, pra aquela pessoa que comprou uma bolsa, uma bolsa mais cara. Você não gostaria de levar uma carteira hoje pra fazer um kit com a sua mochila que só você vai ter? Olha só, se você fizer essa encomenda, eu consigo te dar um bônus, um... Ai, esqueci o nome do negócio que eu queria falar. Um cupom. Um cupom de 5%, 10%, mas só se você levar hoje, tá? Tem que ser assim, bem firme, né, sempre gerar essa oportunidade única, tá? Então, se for parcelado, já mostra quanto vai ficar na parcela, mas, ofereça outras coisas, tá? Pergunte se a pessoa não quer ver mais alguma coisa, tem mais alguma coisa que você gostaria de ver, tá? Então, dá pra fazer essa jogada também, tá? E a questão do kit, você pode montar kits também, tá? Um kit que eu vendo muito, eu vendo muito de verdade, e esse kit, eu vendo ele muito em especial no Hello7, eu vendo ele muito mais no Hello7 do que pras minhas clientes, rede social, vendo bastante lá, que é o kit térmica, porta-talher e o americano pra refeição, tá? Então, uma bolsa, uma necessaire e uma carteira, uma bolsa tiracolo e uma mini carteira, eu sempre dou os meus exemplos, tá, gente? porque é o meu mundo, né? O meu mundo são as bolsas, e aí você leva isso aí pro seu mundo, tá? E veja o que você pode fazer aí pra transformar isso pra sua realidade, tá bom? Agora, vamos falar um pouquinho da Black Friday do Natal, que são, de uma forma bem otimizada, tá? São datas importantíssimas pra você explorar agora, Black Friday dia 27, que é uma sexta-feira, tá? E o Natal, tá bom? Natal, como eu faço no Natal? Geralmente dá... Opa! Peraí que eu fiz meleca aqui. E geralmente dá muito bom, dá muito bom. Eu trabalho com peças, por exemplo, essa carteirinha que eu falei pra vocês de 29, porta-carteirinha. Voltou? Travou, né? Vocês estão me ouvindo bem? Deu uma travadinha. Deu uma travadinha de nada. Estão me ouvindo? Deixa eu só esperar alguém responder aí pra eu continuar. Voltou, né? Então, tá bom. Opa! Como eu faço no Natal? No Natal, eu foco nas peças que eu consigo também otimizar o material, essas peças de baixo custo, tá? Com alta margem de lucro. Eu consigo aproveitar muito aqueles tecidinhos que a gente vai, né? Acredito que com o seu material também aconteça isso aí do outro lado, tá? Vamos supor que você faça cadernos personalizados, agendas, e aí tenha sobrinhas de papel que dê pra fazer bloquinhos pequenininhos, caderninhos pequenininhos, isso vai se acumulando. Então, né? Eu focaria nessas peças, com certeza. E são peças que você vai conseguir vender o quê? Em quantidade, tá? Então, por exemplo, os portas cartões, as mini carteiras, eu tenho o valor de uma unidade, tá? E aí a pessoa comprando mais de seis unidades, ela paga um valor diferente, tá? Então, a ideia, óbvio, é vender, né? A quantidade maior sempre, tá? Então, eu sempre faço uma antecipação, tá? Então, eu vou começar a divulgar o meu Natal agora, já no início de novembro, tá? E aí eu vou fazer uma pré-venda, tá? Eu fiz uma live exclusiva no detalhe ontem com as minhas alunas, tá? Então, eu vou fazer de forma breve aqui pra vocês, porque já, ó, já dá pra você começar a projetar isso pra ontem e não perder tempo, tá? Então, eu vou fazer uma pré-venda, eu vou fazer algumas peças pra esse dia, tá? E vou compartilhar só com a minha lista de transmissão. então, eu vou fazer uma divulgação antecipada aí durante alguns dias antes, tá? Falando que vai ter uma pré-venda com uma condição especial, um valor especial pra esse dia, para as peças, a pronta entrega e vou abrir a agenda de encomendas determinando o prazo aí, tá? Então, quem encomendar naquele dia vai ter uma condição especial encomendando naquele dia. então, a ideia é realmente pegar o maior número de encomendas possíveis nesse dia da pré-venda, tá? Assim como as artesãs fazem aí quando vendem os projetos e tal, você vai fazer a mesma coisa aí, tá? Uma pré-venda com as suas peças de Natal, tá bom? Então, se você tem peças aí que tem uma procura maior, peças que vocês vendem bem, aproveita pra fazer dessa forma que vai dar muito bom, tá? Outra data importante que tá chegando aí é a Black Friday, tá? Então, eu sugiro que faça em formato ação de vendas, que eu falo, né? Já falei em muitos momentos aqui com vocês sobre ação de vendas, que eu faço dentro do grupo, crio um grupo pra esse momento, tá? E focar também em peças que você tenha baixo custo de produção e dar desconto de verdade, tá? Mas aí você tem que saber se você não vai ter prejuízo, aí tem que precificar mesmo, tá? Assim, gente, tudo tem que precificar, tá? Tudo tem que precificar, independente da Black Friday. Mas eu preciso alertar, porque na Black Friday o que que acontece? Você vai dar lá, sei lá, 40% de desconto, mas você sabe se você pode dar 40% de desconto? Será que você não pagou pra vender aquilo? Tá? Então é importante que você faça o processo de precificação, né? As minhas alunas estão aí e não me deixam mentir, né? A importância de ter uma ferramenta que ajude você nesse momento, tá? Ai, meu Deus, peraí que eu... Ah, voltei aqui. É... E aí, trabalhar com escassez também, oportunidade única e se você não vai, não quer fazer peças pra pronta entrega, de repente não tem estoque, não quer, sei lá, não quer arriscar, é... ou não tem material pra fazer uma quantidade legal, o que que você pode fazer? Encomendas, tá? Então você divulga antes, vai chamando, deixa pra fazer no dia, divulgar no dia, tá? Tem que divulgar antes, vai divulgando nas suas redes sociais, vai fazendo post, vai fazendo stories, tá? Informa as pessoas que esse dia vai acontecer, que você vai abrir um grupo pra isso, tá? E aí, uns dois dias antes, você abre o grupo pra essas pessoas entrarem no seu grupo e aí você oferece lá as encomendas, né, com essa oportunidade única ou se for as peças à pronta entrega também, é... a mesma coisa, tá? Se for encomenda, a mesma coisa que eu sugeri pras minhas alunas, limitar, assim como no dia D, olha só, você vai poder comprar essa carteira com 30% de desconto, mas só pras cinco primeiras clientes, então seja rápida porque temos 150 pessoas nesse grupo e eu só posso atender cinco clientes pra esse pedido mais ou menos assim, tá? Então, vai funcionar tanto pra pronta entrega como pra encomendas também, tá bom? Por que que tem que ser escassez? Se de repente você fizer um dia, deixar o dia livre lá, as pessoas pensam muito, elas vão pensar, pode ser que não não tenha essa urgência toda, então você colocando essa urgência o seu retorno com certeza vai ser muito maior, tá? E aí pra gente fechar, tá bom? Uma coisa que é muito importante nós termos esse comportamento, essa atitude empreendedora, essa atitude visionária, é o que? Praticar a reciprocidade, tá? Indicar sempre o trabalho de outras pessoas, não importa o que é, direito, tá? Ajude outras pessoas nas redes sociais, fale sobre o trabalho de outras pessoas nas redes sociais, eu tenho feito isso com mais frequência, né? Às vezes é corrido, a gente acaba protelando isso, tá? Mas é uma coisa que parece que o universo escuta, o universo, ele abre espaço pra isso, né? Então, quanto mais eu ajudo as pessoas de coração, não é porque eu tô falando pra você fazer isso, então, quanto mais eu ajudo as pessoas de coração, mais pessoas vão me ajudar, mais pessoas vão chegar pra mim, tá? Então, pratique a reciprocidade, tá bom? Então, indique o trabalho de outras pessoas, marque, né? Outras artesãs também, se você puder fazer isso aí, é uma coisa que vale muito a pena, que vai te fazer um bem enorme, tá? e você só vai crescer, né? Expandir sua mente, expandir sua visão, é muito bom a gente poder compartilhar de alguma forma, tá? Chachá, a gente mandar alguma coisa pra uma pessoa, deixa eu abrir aqui, peraí, a gente mandar alguma coisa pra uma pessoa, influencer, e a pessoa divulgar, é válido como forma de divulgação? Sim, com certeza, mas aí o que eu sempre falo, né? De preferência uma blogueira, uma influenciadora, que seja do seu mundo, né? Que tenha conexão com o que você faz, porque é... Às vezes você fala sobre maternidade, e aí é uma blogueira que fala muito de moda, make, não que não tenha mães ali, né? Mas é um perfil muito diferente, então é importante uma influenciadora que fale sobre isso, tá bom? Mas com certeza é muito válido, com certeza é, tá? E ficamos tão bem quando fazemos isso, né? É verdade. Meninas, e aí? Vocês gostaram da live de hoje? Me conta aí, quero saber. desculpem a bagunça no começo da live, e aí, como todo final de live, eu peço licença pra vocês, né? Pra falar da calculadora, sempre tem gente nova aqui, pessoas que não conhecem, a nossa calculadora de preço, é um produto que a gente vende todo santo dia e tem transformado a vida de muitas artesãs, muitas artesãs, né? Eu e o Fábio, a gente tem uma satisfação enorme de falar sobre a nossa filha, porque ela é o investimento necessário, tá? E é um investimento muito acessível, isso que é o melhor de tudo, ela é pra todo mundo, tá? Ela não, ela não escolhe perfil, ela é, ela foi criada pra todo mundo, né? Eu quis levar essa oportunidade pra vocês, então você compra a calculadora de preços, tá? Então, é uma calculadora virtual que você usa no seu celular, no seu computador, no seu tablet, tá? E ela monta o preço da sua peça pra você, e você ganha como bônus um curso de precificação, tá? Esse curso, você ensina os conceitos da precificação para aprender a usar a calculadora, tá? Porque eu tenho certeza que você já deve ter visto algumas no mercado, mas que não explica esses conceitos, tá? Então, você vai aprender o que são despesas fixas, variáveis, tá? Você vai tirar todas as dúvidas, como eu devo preencher, como eu fraciono isso, aquilo, né? Gravei, a aula foi atualizada, respondi várias perguntas, então tem um fax só de tirar dúvidas, tá? No início. Então, eu tenho certeza que vocês vão amar, amar, amar de verdade, tá? Por um investimento que você vende aí uma peça, talvez, ou duas, no máximo, dependendo do que você vende, e você já tem esse retorno desse investimento, tá bom? E aí, sabe quanto? só R$ 47,90, tá? E dá pra parcelar em até cinco vezes de R$ 10,00 e alguns centavos que eu não anotei aqui, mas R$ 10,00 de alguma coisa, tá bom? Link na Bill, terminando a live, você clica no link da Bill e compre a sua, hoje mesmo comprando no cartão, você recebe na hora a sua calculadora, tá? Entra lá, vários depoimentos, eu tenho certeza que vocês vão amar e o melhor de tudo, tá? garantia de sete dias, tá bom? Então, você compra, você não tem risco, o risco é todo meu, se você não ficar satisfeita com a calculadora, não curtir, não serve pra mim, achava que era outra coisa, você tem sete dias pra conhecer, experimentar, se não for a sua cara, a gente devolve o seu dinheiro sem burocracia alguma, tá bom? Vamos fazer um print? Então, olha só, é... É muito importante quando vocês fazem o print de vocês e me marcam, tá? Porque vocês vão estar me ajudando, tá bom? Vocês me ajudam quando você tira o print, marca o Venda Mais do Artesanato e conta ali de forma breve o que foi mais importante pra você na aula de hoje, porque eu tenho certeza que outras artesãs seguem você e aí você vai fazer com que outras pessoas conheçam o Venda Mais do Artesanato e possam aprender, né, pra que a gente consiga o quê? Qual é o meu objetivo principal aqui, tá? Claro, é fazer com que você venda cada vez mais, muito, 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 que você seja feliz como artesã, mas que você se reconheça como uma profissional, tá? Que o nosso trabalho seja realmente valorizado por nós, tá? Porque eu preciso me valorizar pra que eu tenha, que eu recebo o valor de fora, tá bom? Gente, obrigada, muito obrigada por tudo, muito obrigada por hoje, eu amo estar aqui com vocês, tá? Eu recebo toda essa troca, essa vibração boa de vocês, e eu espero que vocês recebam todo o meu carinho que eu tenho por vocês aí do outro lado também, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima quarta, tchau, tchau! Tchau!